Hoje a gente está com o Ronald Vilar, nosso convidado, jornalista, chiquinho chique, e é mulher de Ferreira. Hoje a gente vai falar de cultos, seriados que falam de cultos, principalmente porque a HBO lançou a segunda temporada do Deval, que fala sobre o culto ou autoajuda, cada um vem de um canto, e eles entraram com a segunda temporada, eu vi o primeiro e o segundo, ainda não vi. Eu estou no meio da primeira temporada. Eu acabei revendo um pouco a primeira temporada, não cheguei até o final da primeira temporada, eu vou chegar, porque passou em 2020, eu já tinha esquecido tudo, eu lembrava assim do geral, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre outras séries que falam sobre esse assunto. O que você achou do Deval? Eu achei o Deval muito interessante, pelo seguinte, eu também descobri ali o Deval no meio do caminho, meio pesquisando um pouco sobre essa série de seitas e cultos, e eu acabei caindo no Deval, porque ia ter, dali algumas semanas, o julgamento do Keith Ranieri, que é o líder lá da seita. Sim. E o que eu acho muito interessante a respeito do Deval, é porque eles são uma seita que não se apresenta com uma linguagem religiosa. Eles chegam numa embalagem super contemporânea, proporcionando para você, oferecendo para quem quiser segui-los, uma possibilidade de sucesso profissional, de aquisição de ferramentas para que você possa avançar na sua vida pessoal e profissional, e isso vem muito bem embalado, ele é um toolkit mesmo, uma caixa de ferramentas para você tornar a sua vida melhor. E isso me parece ser uma maneira muito eficiente das seitas contemporâneas, me parece ser muito eficiente para conquistar novos seguidores, porque ela passa ao largo do misticismo. E o misticismo é uma coisa que atualmente algumas pessoas têm ficado um pouco mais alertas quando aparece alguém muito místico, né? Quando chega alguém falando, não, porque eu posso ver o seu passado, eu posso ver o seu futuro, eu leio, não sei o que lá, porque a aura não sei das quantas, e aí os nomes, vocês sabem quais são, não precisa ficar falando. Sim. Essa não. Essa chegou dizendo que ela pode melhorar a sua vida. Então ele aparece como o bom e velho coaching. Coaching. Que chega com essa linguagem de coaching para chegar perto de você. Não por acaso, o Kinsmanieri era vendedor de seguros antes de sair. De multinível, marketing de multinível. É a pirâmide, né? É, que na verdade é um nome que encontraram, o eufemismo, para a famosa, boa e velha pirâmide financeira. E quem estiver ouvindo a gente vai achar que isso é uma coisa, que é uma controvérsia, que é polêmica, porque pode não ser pirâmide. A gente nem quer entrar nessa história, o fato é que marketing multimídia tem sim essa estrutura que se assemelha muito a de uma pirâmide. E ele era vendedor desse negócio, né? Ele estava lá nessa história. É, ele teve primeiro uma empresa de marketing multinível, de... Era uma coisa de comprar e revender coisas. Sim. E que estava dando muito certo, mas já lá ele já tinha dado um golpe. Já estava, mas ninguém sabia. É verdade, é verdade. É, ali ele já... Só porque eu vi de novo que eu prestei atenção nisso, eu não lembrava. Agora, eu fico impressionado com o que leva uma pessoa a passar 12 anos da sua vida acreditando numa história, sem perceber... 12 anos é muito tempo, gente. Está falando dos seguidores do Netflix. É, os seguidores, para mim, é o mais difícil de compreender. De compreender. O estalionatário se entende, né? É, porque... É, porque... Será que tem tantos assim? Mas como consegue seguidores? Então, eu acho que tem várias coisas aí nessa história, me parece, né? É, que é o seguinte. Primeiro, assim, explicando para quem não está ainda entendendo o que a gente está falando, o Néxion era essa seita, né? Que captava pessoas e dentro dessa seita havia um grupo secreto. Selecionado, paralelo, paralelo, de pessoas que já estavam muito envolvidas, que eram selecionadas por... assim, muito cuidadosamente para fazer parte de um grupo ainda menor, que era um grupo que era de mulheres abusadas sexualmente pelo Keith Raniere, e por isso ele foi julgado e condenado agora, né? Então, essa é a história. Basicamente, ele foi condenado por conta desse grupo secreto, não por conta do que ele fazia na... Não, que até, de certa forma, nem era tão ruim, não era tão diferente de outras... Outros desses métodos... Que já existem, né? De alta ajuda. Aí, o que acontece? Isso era ele e a turma que trabalhava com ele, né? Que são aquele inner circle ali, que é também muito importante e muito comum você encontrar nas estruturas de seita. Você vai ver todos os livros que falam sobre isso, todos eles seguem... Mas os apóstolos... Tem, é, exatamente. Eles todos têm um grupo que os cerca, os protege, para criar os alicerces dessa estrutura toda, onde ele será a figura principal e que deverá ser reverenciada no matter what. Aí usa uma toalhinha de uma cor, com várias listras e vai aumentando... Isso também é uma técnica de seita, que é legal, que eu posso falar daqui a pouco. Que é a gradação, certo? Todas elas fazem isso. Ai, aquilo é o que me dá mais medo, sabia? É aquele paninho, né? É, uma coisinha que tem uma cor, dependendo da cor que você tiver, você está num nível. O que você naturalmente quer? O que é da natureza humana? Você está num nível mais baixo, você quer ir para o nível mais alto. Então você começa a cumprir as tarefas todas para que aquelas pessoas te aprovem. E aí, Beth, é que você vai sendo enredado. Tem um livro muito legal que explica isso, explica os seguidores das seitas. O livro chama-se Brainwashing, ele não tem em português. Ah, interessante. É, é esse Brainwashing de uma psicóloga americana, cujo sobrenome é Taylor, não me lembro o primeiro nome dela, mas o livro chama-se Brainwashing, onde ela explica todos esses estágios por que passam os seguidores de uma seita. Eles são primeiramente cooptados de uma maneira muito inofensiva, eles são recebidos sempre com muito carinho, eles chamam de Love Bomb, você é muito se abraçado, você é acolhido dentro daquele universo, aquela coisa. Você faz parte aqui da gente, você vai acolhendo a pessoa. E aí a pessoa começa a sentir muito a vontade de estar ali. Um segundo estágio é quando você tem que fazer parte daquele grupo o tempo inteiro. Mas tudo é muito sutil. Então você tem aquele grupo ali, então eles vão ter uma reunião na sexta-feira, aí eles vão passear no domingo, aí na segunda-feira tem uma reunião não sei das quantas, aí na quarta eles se reúnem para comer pizza. E tudo é, você vai sendo enredado e aquele grupo passa a se tornar a sua família. Onde você busca aceitação, onde você está transitando com mais tranquilidade, aí você começa a tirar todos os seus filtros. E ela explica isso muito bem no livro. Quando você percebe que você está dentro de uma seita e você não consegue sair mais porque seus amigos são dali, as pessoas que você confia são dali, o mundo exterior passa, se torna um mundo inimigo para você porque isso é criado dentro da sua cabeça e todo mundo que não é, não está com a gente, está contra a gente. Tome cuidado com o que você ouve lá fora, porque vão querer falar mal da gente para vocês. Vocês têm que tomar cuidado. Aí quando falam mal, está vindo a verdade, falaram mal deles mesmo. E aquilo ali vai dominando a sua cabeça quando você vê que você está realmente mergulhado. E é por isso que as pessoas descrevem situações muito difíceis para conseguir se desvencilhar dessas setas. Elas amarram essas pessoas de uma maneira tão forte, tão forte, que elas ficam... E assim, Bete, pessoas cultas, com curso universitário, inteligentes, que leem... Essa era a minha questão. Exato. A minha questão é assim. É, não são pessoas ingênuas que se veem enredadas, não. Executivos, atrizes... E os milionários, os filhos de milionários. Em Hollywood, com grandes papéis, como a Alison Mack, né? Sim. Que o caso dela é estarrecedor. Essa série Leval a gente consegue assistir na HBO Max, né? HBO Max. E já tem a segunda temporada? Já. Já tem a segunda. Tem três capítulos que hoje, que é segunda-feira, vai entrar o quarto. Sim. E essa história desse cara, ela é assustadora, porque trouxe esses personagens de Hollywood muito... O Dalai Lama. Nossa. O Dalai Lama, gente. Isso é enlouquecedor, né? O Dalai Lama, ele foi convidado pra participar de um evento deles, ele recebeu uma grande doação pra participar, ele chegou lá, mas ele chegou lá e o Dalai Lama... Porque o Dalai Lama, ele é muito aberto também, né? Eu chamaram pra conversar, ele vai. Você não faz, o que que você faz? Ah, bom, vamos lá conversar. Ótico, tchau, tchau. Então ele vai lá, abraça todo mundo, vai embora. Só que o que que acontece, eles usaram aquilo como um elemento de marketing, né? Sim, tranquilo. Então aquela foto dele abraçando o Dalai Lama era um endosso pra tudo que ele queria fazer, né? Da ali por diante, né? E... Mas essa série, ela me lembrou muito, essa seita, né? Do Nexium, ela me lembrou muito também, em alguns momentos, a cientologia, do interesse que eles têm de gente proeminente de Hollywood, importante, famosa com dinheiro, mas famosa também, porque era o caso, né? A cientologia vai de cima de personagens muito famosos, muito... Que são, que reverberam, né? A mensagem deles de uma maneira muito potente. Sim. E aí você tem, talvez, o maior RP do mundo da cientologia, que é o nosso amigo Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise e o João Travolta. E o João Travolta. Mas o Tom Cruise é muito vocal, né? A respeito da cientologia, ele advoga, né? Ele prega a cientologia. O John Travolta é mais contido, né? E a cientologia tem uma premissa maravilhosa, a mesma coisa, tem gradação, você sobe de níveis, são oito níveis. Que medo. Eu não sei nada como funciona. São oito níveis, e você entra com a mesma coisa, os livros chamam-se, os livros chamam-se Dianética, é o nome dessa tese, criada pelo L. Ron Hubbard, que era um escritor de ficção científica dos anos 50. Aí se eu vi o filme do Paul Thomas Anderson, da gênese da cientologia, eu vi o filme. E aí ele cria, a partir daí, toda uma história que ele explica a origem do mundo. Você sabe qual é a origem do mundo segundo a cientologia? Não. Nós somos o fruto de uma guerra espacial, de um líder interestelar chamado Zeno, que brigou com esse inimigo, que eu não lembro muito bem qual é, eu sei que esse inimigo foi estraçalhado em mil, milhões de partes, e nós somos terráqueos, aqui nós viemos pra cá, pra esse mundo, e nós somos afetados por esses espíritos, esses espíritos, eles não chamam de espíritos, por esses seres extraterrestres que grudam na gente, e aí eles têm a história do ficar clear, que é o go clear, daí o nome do filme, do documentário que chama-se go clear, ou clear, algo assim, porque você está eliminado e clear desse desses seres que estão grudados em você, depois de uma série de, chamam de auditing, né, que são sessões de perguntas e respostas, que você tem que se condicionar ali, a responder, pra você se livrar dos problemas da sua vida, os problemas são causados evidentemente por esses seres que estão grudados no seu corpo, chamado tetas. e aí você, você vai sendo cleared de todos esses seres que estão grudados em você, e aí quando você está finalmente no seu OT level, o último level, o último nível é o livro 8, eu acho, e aí você é uma pessoa completamente liberada, e você talvez seja o nível do Tom Cruise, eles não falam direito, porque essa história do Zino, da origem do mundo, ele só conta quando você está no livro 4 ou 5, eles não contam antes. gente, por quê? Porque você vai sendo mergulhado ali na história deles, até o ponto que você está pronto pra receber essa história maluca, e sem questioná-la, achando que ela realmente faz algum sentido, né, então ele vai preparando você, e aí tem um monte de gente, inclusive, ironicamente, sabe quem faz parte dessa antologia? Elizabeth Moss, que vinha a ser a estrela, que vinha a ser a estrela, do Herman Stadel, como é que chama em português? Conto de Aia. Conto de Aia. E que conta a história de um futuro distópico, onde as pessoas estão naquele universo bizarro, e ela é a estrela principal dessa série que questiona esse tipo de manipulação e poder, né, livre de poder. Toda vez que eu assisto essa série, eu saio sem energia. E ela está sem antologia. Eu não consigo ver essa série. Eu consigo esgotar. Eu tenho horror, eu tenho pavor de ver essa série. Aliás, falando de séries que eu não vi, e que você viu, e essa do guru Wild Wild Country. Ah, eu adoro a série do Osho. Conta pra mim. Conta pra mim essa série. O Osho é muito boa. Porque, o que acontece, o Osho, ele é um cara que, daqueles indianos, aqueles mestres indianos, só que ele foi escorraçado na Índia mesmo. Nem os mestres indianos queriam ele. E olha que eles brigam entre eles lá, mas o Osho foi uma coisa que ninguém queria saber dele, sai daqui. Então, ele foi escorraçado da Índia e foi pros Estados Unidos. Nessa época, acho que era anos 70, né? E ele tentou abrir essa comunidade lá no determinado lugar dos Estados Unidos. E ele queria tomar conta daquela fazenda ali pra que se tornasse um experimento da sociedade perfeita que ele queria criar. Então, ele dizia, mais uma vez, é muito importante o Winner's Circle, quem tá ao redor dele. E se você assiste o Wild Wild Country, que é o nome dessa série que conta essa história, você percebe a importância de todos eles e líder de todos eles, que era uma mulher chamada, chamada Sheila, que é uma mulher indiana que veio com ele, que era o braço direito desse cara. Eles foram se instalando nessa fazenda lá nos Estados Unidos, e numa comunidade simples, só que eles queriam se livrar das pessoas ao redor da fazenda também, porque eles começaram a achar aquelas pessoas muito estranhas, as pessoas usando aquelas roupas esquisitas e fazendo aquelas meditações que gritavam e uma questão de sexo muito, segundo eles, de uma maneira talvez livre demais para aqueles padrões daquelas pessoas. Então, eles começaram, a comunidade começou a se incomodar e aí os componentes da própria seita começaram a tentar se livrar das pessoas e tentaram de maneiras políticas, se candidatando a cargos públicos, isso vai das candidaturas aos cargos públicos até a tentativa de envenenamento de pessoas da comunidade, colocando salmonella nos... trazendo alimentos contaminados com salmonella para os restaurantes sem que as pessoas percebessem, eles conseguiram, acho que, matar algumas pessoas assim. Mas, evidentemente, foram descobertas em tempo e foi um dos motivos que despertou a ira americana. O mais interessante do Wild Wild Country, que está na Netflix, é que tudo está filmado, porque eles se filmavam. Naquela época eu não via sendo lá. É, o caso da Nixon também. Sim. É, mas como a Nixon é mais recente, você entende, porque todo mundo, né, mas houve uma época no mundo que as pessoas não tinham essa câmera no bolso, como nós temos anos hoje. E não era o caso, eles gostavam de se filmarem. Isso é o quê? Anos 90, 80? 70. Ah, 70. 70. Então eles tinham tudo... Nessa época, os indianos estavam muito em... É, então o Osho veio nessa onda, né, dos indianos vindo pra cá, os Hare Krishna, os Vajnavas, o Yoga, né, virou uma coisa conhecida por aqui. Não, tem muita coisa boa que sai daí. É, sem dúvida. No entanto, esses personagens também, também viram. Como eu te falei, o Osho foi escorraçado da própria Índia, nem a galera lá, que não chega a um acordo único, ao contrário do que se diz, eles brigam muito entre eles, eles não têm esse uníssono do mundo do Yoga, do mundo do... Sim. Pelo contrário, eles têm muita rixa lá entre eles. Sim. E no entanto, nem nesse universo o Osho conseguiu se estabelecer e teve que vir para os Estados Unidos. E... E ele tem legiões de fãs até hoje, Beth. Hum. Caramba. O Osho tem legiões de fãs até hoje. Não, porque o Osho pra mim era uma coisa boa, né? É, então você pega os livros dele e toma travessas. A gente vai lá agora e a gente vai achar um monte de livros do Osho que acabaram. Já vi vários. É, recém-ditado. Então, assim, ele tem muitos fãs até hoje que, inclusive, questionam o próprio documentário. Caramba. Caramba. Que o documentário é tendencioso, não sei como pode ser tendencioso, se ele só tem imagens das próprias pessoas lá, falando as coisas, envenenando todo mundo. Gente. No entanto, eles questionam aquilo ali, porque não, porque é só um lado ali da história que foi a vida, aquele papo, né? Que a gente sabe. O Osho, no final das contas, ele morreu, né? Mas a turma dele continuou propagando essa história, essa comunidade, evidentemente, se dissolveu. Mas, Beth, eu recomendo você assistir. Sabe por quê? Porque você é cineasta, você é cineasta e roteirista, você vai ficar louca, porque você vai ver. Imagens reais que foram roteirizadas, então isso é muito legal de ver, porque as imagens são todas reais. Só que eles conseguiram roteirizar de maneira que tem gancho de um episódio pro outro, você fica... E é uma coisa que vai não crescendo, as coisas vão acontecendo num absurdo, que chega um momento que você fala, não, não é preciso acontecer, você vai pro próximo episódio, você não consegue parar de te ver. Porque assim, não, isso não aconteceu, isso não pode ser verdade que isso tenha acontecido. E aí você vai, e aconteceu mesmo, e a coisa vai subindo, e tudo com depoimentos da época. Não tem nada no Wild Wild Country que tenha sido filmado agora. Só as entrevistas com as pessoas, aqueles personagens que estavam lá naquela época, eles dão entrevistas agora. E aí você vê, estão todos eles mais velhos, sentados, falando pra câmera. E aí você vê que é a única coisa mais recente de captação de depoimentos. Mas assim, eles se mantêm, alguns acordaram, porque um por onde estavam, outros não. Outros permanecem ainda naquele... Não, mas foi uma injustiça que aconteceu e... Como foi uma injustiça tentativa de envenenamento de uma cidade inteira? Não, mas não foi bem assim. Como assim? Entendeu? Assim, é bizarro, é bizarro. Wild Wild Country, acho que The Val, na HBO Max, e The Wild Wild Country, na Netflix, são as melhores lições que a gente pode ter pra não cair numa seita. Seja de que caminho ela vá. Mas antigamente eu tinha essa mentalidade, mas como isso é possível e tal? Mas depois do que a gente viveu esses quatro anos, eu acho que tudo dá pra não cair. Ah, é verdade. Tem uma seita possível. Por quê? É uma seita. Bolsonaro é uma seita. Exatamente, exatamente. É isso. É, captou, né? Conseguiu captar um... Através de fake news. Através de fake news conseguiu. E através de ódio. É verdade. Não é através de... Porque a maioria dessas seitas, elas vêm com, pelo menos, uma falsa noção de ética que tem nas religiões, né? As religiões tentam passar dogmas de éticos, de moral, de bons costumes e boas práticas de sociedade. E algumas outras seitas, como essa que a gente tá vivendo, do bolsonarismo, é o contrário. Eu encontro um ponto de contato, Beth. Sabe qual? Sabe que ponto de contato eu vejo? Eu não sou psicólogo, mas eu percebo a teoria tirada da minha orelha. É que elas partem de um pressuposto de que você está sendo enganado. Eu acho que isso é que atrasa as pessoas. Ah, e aí, então, justifica todo o ódio. Você está sendo enganado por um... Um organismo maior do que você imagina. Você está sendo manipulado por uma sociedade X, de um grupo de pessoas, dos Illuminati. Você está sendo enganado pelo governo. Você está sendo enganado pela... Ou seja, por quem. A partir dessa sensação de que você está sendo enganado e eu estou te falando a verdade. Então, fique do meu lado que você vai saber coisas que não estão te contando. E aí, nesse momento, essa pessoa, ela começa... Ela desliga esse filtro e ela começa a entrar no... Ah, então, essa é a verdade. E aí, ela tira todos os filtros dela e ela embarca nessa história. Eu acho que esse é um ponto de contato que eu consigo encontrar com isso que a gente está vivendo politicamente. Com essas seitas organizadas, com uma figura central e tal. E essa coisa da figura central também é muito importante porque ela personaliza, né? No caso do Bolsonaro, no Bolsonaro. Personaliza no presidente da República esse personagem heróico que está desbravando o mundo em minha defesa. E junto dele, todos os seus auxiliares, o inner circle que a gente está falando. E você perceba que é uma coisa sabida, né? Sim. Que todos os ministros do Bolsonaro, todas as pessoas que trabalham, todas elas, quando dão entrevistas, devem se referir ao presidente Bolsonaro. Sempre, né? Na campanha. Então, o ministro Queiroga, ontem o Queiroga fez um pronunciamento em rede nacional. Sim. Ele fez ontem falando, chamando para vacinação. Achei até estranho. Nossa. Como assim, né? No entanto, eu vi esse comentário no Twitter que pela primeira vez o Queiroga falava sobre alguma coisa sem mencionar o presidente Bolsonaro. Porque eles são orientados em mencionar. Para mencionar o presidente Bolsonaro. Porque ele é a figura central desse grupo. É isso que acontece nas seitas, né? No Néxion, todos eles falam do Keith. E você viu, já nos primeiros episódios, aquela mais próxima dele, com os nomes eu esqueci. A Nancy. 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 Que ela fala, ah, ele é um homem incrível. Ele é um homem especial. Assim como a Shila, do Osho, a Shila que é o mesmo personagem, tá? É o mesmo personagem, só a pessoa, tá? É o mesmo personagem que você vai encontrar no Osho, que é a Shila. E ela se refere ao Osho como, ah, 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 como ela se refere, não é Rajnish que era o nome dele? Bagvã. Bagvã, que é algo como, querido, algo assim, talvez. Os perientes em sânscrito, e alguns deles vão estar me ouvindo nesse podcast. Eu sei, devemos saber melhor o significado, mas ela se refere a ele com uma palavra carinhosa. É, é, porque ele, afinal de contas, é essa pessoa, muito especial, muito injustiçada, as pessoas não entendem ele, ele só quer o bem das pessoas, da sociedade, ele tá fazendo isso por nós. Hum, enfim, tá? Enfim. Então, enquanto esse ponto de contato, eu acho que você tem razão, é uma seita mesmo, porque não importa o que você diga, quando você percebe, a pessoa tá na frente do ônibus, na frente do caminhão, né? É inocente, é, assim, a pessoa não vai ser nem uma belada ali, mas, essa sua observação do medo de cair numa história, é muito bom que você tenha. É, né? O medo e a ansiedade são importantes, são os limites, são as coisas que você tem que lidar e refletir pra saber até onde você vai, pra te segurar de alguma besteira. Nossa. Com certeza. É. É muito importante ter medo. Você tava falando desses braços direitos, dessas figuras de culto. Eu vi uma outra série sobre um culto, chamada Waco. Ah, então, você tá me contando, me fala. Waco é uma cidade no Texas. Certo. E nessa cidade tinha um rancho lá, uma comunidade, dos... do David Koresh, e ele era, naquele momento, o líder dos Branch Davidians, que é uma, uma seita que surgiu, é, como se fosse uma filial. Uma dissidência, talvez. Dos Adventistas do Sétimo Dia, tá? Que já existia, e ele depois entrou e acabou se tornando líder. É, é um rancho ali no, perto de Waco, Waco, né, interior do Texas, cem mil pessoas na época, isso aconteceu em 93, tá? E, então, a comunidadezinha vivia lá, né, todos viviam lá, tinha criança, tinha mulher, evidentemente, ele tinha várias mulheres. E aí tinha maridos, maridos fake. Ah, é? O cara casava com a mulher, que era a mulher do David. Mas o cara não ficava com a mulher. Era só uma maneira do cara ficar lá na seita. E eles aceitavam isso, tanto homem quanto mulher. Que era pra poder fazer parte daquela comunidade, certamente, pra aparecer pros outros como normais. E ele tinha um braço direito, que era um cara, um cara que fez faculdade de teologia, era um cara instruído. Né, os outros, você vê, você acha, ah, será que essa pessoa pobre foi ali pra ter um lugar pra morar, tal? Não sei. O tal do David Corrish era um rapaz de 33 anos, né, e lindíssimo, né, e ele se tornou um líder ali. E as mulheres todas, vários filhos, né. Aí, o que que acontece? Em algum momento, alguém notou, ou alguém delatou lá de dentro, que eles estavam estocando armas. Caramba. Tá? No caso, essa série mostra mais essa questão entre a comunidade e a polícia, do que toda a parte mais profunda sobre o culto, tá? Então, por quê? Porque esse foi o, o, ele chama, o Ococid, porque ficou 51 dias, eles ficaram como reféns ali. Ficaram sitiados ali. Sitiados. Né, então, a primeira situação da polícia foi esse pessoal das armas, chama ATF. ATF, tá? É, que trata de tobaco, de tabaco e armas, todas essas narcóticos. Eles foram dar uma batida lá, tinham mandado. Quando eles chegaram lá, eles receberam bala de volta. Aí, ficou meio que uma guerra ali. Morreram algumas pessoas já ali, tá? E eles ficaram, aí veio o FBI, aí o pessoal do FBI tinha um cara, que é o que escreveu o roteiro dessa série, junto com um dos... Junto não, que são dois livros, eles fizeram livros paralelos, mas eles são, estão ligados a essa série, ajudaram no roteiro. E esse cara do FBI, ele era mais o negociador, o apaziguador, então ele queria dar tempo pro pessoal. Então tinha um que era assim, e o outro que não tinha paciência. E o negócio acabou mal. Nossa. Eles conseguiram, no meio das conversas, tirar algumas crianças durante 51 dias, tirar uma ou outra pessoa, mas no final morreu um monte de gente, crianças. Porque eles jogaram o gás lacrimogênio ali, e o gás lacrimogênio é inflamável. Então, junto com um incêndio, eu sei que tem gente que levou tiro lá dentro mesmo, que eles deram tiro um no outro, parece que o David acabou atirando no Steve, os dois, o chefe com o braço direito, acho que eles se mataram ali, e as mulheres e as crianças estavam num lugar fechado, onde elas estavam tentando se esconder ali, da confusão, e depois teve um incêndio e elas não conseguiram sair, foi um óbvio. É uma loucura. Entendeu? E esse segundo mandado, quem mandou foi Janet Reno, que era a procuradora-geral da república, a primeira mulher procuradora-geral da república do Clinton, né? E ela ficou manchada com aquilo, ela ficou... porque não era pra ter mandado entrar. Entraram com um canhão em cima de carro, foi um negócio assim, é. É uma coisa que hoje eles não iam fazer, do jeito que tá, aquela coisa neopentecostal americana, eles não iam fazer. Mas a série é muito boa, e o guru pega a mulher toda, porque todos esses casos sempre tem um cara pra pegar todas as mulheres. É, João de Deus, temos o nosso exemplar brasileiro aqui, que também é uma coisa impressionante, tem alguns documentários. Eu vi um documentário da Marina Abramovic, a artista plástica, ela veio aqui visitar João de Deus. Ela veio aqui, a Oprah veio também. A Oprah fez uma reportagem aqui, a Marina Abramovic fez várias coisas aqui no Brasil, ela teve experiência com o Daime, com um monte de coisa, e a visita ao João de Deus foi uma das coisas, e a Oprah fez essa reportagem. É um personagem internacional, e assim, de novo, a gente encontra elementos muito parecidos com os elementos das outras seitas, que é um personagem central que tem um contato com uma determinada, uma legada, dimensão com a qual as outras pessoas não têm, portanto precisamos dele, é sempre assim, né, quem que tem um canal aberto com alguma coisa, aí varia o que for, né, pode ser um monte de coisas. No caso dele, era isso chamado de espiritismo e desse personagem com o qual só ele se... A Xuxa foi também. É, não, cara, foi um monte de gente, e aí você tem aquela turma, de novo, o Inner Circle, as pessoas ao redor, os cúmplices, né, que mantém aquela estrutura toda funcionando e sabiam dos abusos que ele fazia com todas as mulheres, e mantinham, faziam a manutenção daquilo tudo, e qualquer mulher que resolvesse falar alguma coisa, ela tinha algum problema. É, é o mesmo caso, o... como chama, o Ranieri? O Keith Ranieri, né, o Keith Ranieri, ele perseguia todas, por isso que foi boa eu ver novamente a primeira temporada, porque eu tinha esquecido da primeira namorada, quer dizer, primeira da fase que já... ela vinha da empresa de multinível dele, aí ela quis sair da história e ele desgraçou a vida dela. É, existem as pessoas que... E todas que queriam sair. Só quem saiu mesmo foi a Índia, porque a mãe... A Índia, sim. Correu atrás. É parente de Príncipe Charles. É, é parente de Príncipe Charles. É, quer dizer, ela toda super conectada, rica, ela conseguiu tirar a filha do meu irmão, mas ela pastou. Agora, tipo, é muito interessante no Seduced, Beth, que vocês vão gostar de ver, porque explica muito isso que eu estava falando do livro do Brainwashing, sobre o método de captação dessas pessoas, como é que funciona. Ela, no primeiro episódio, a mãe da Índia, ela conta como foi o primeiro encontro delas com o Néxion. Elas foram lá numa palestra, tu começa uma palestra, né, que você vai, convidado, todo mundo fica legal, fofo. Todo mundo te acolha. Todo mundo te acolha, legal, te recebe bem. E elas foram nessa palestra. E aí na palestra, ela viu que em algum momento, na segunda hora da palestra, a senhora da palestra, ela foi separada da filha, chamaram para formar uma dinâmica de grupo lá qualquer, e ela percebeu que a filha foi para um lado, ela foi para o outro. Ah, não, que é melhor vocês não ficarem no mesmo grupo e tal. Porque quem estava observando, já catou que a filha era mais fácil deles chegar do que na mãe. E aí já chamaram a filha para uma outra mesa, para a dinâmica de grupo, aí todo mundo já foi ficando amiguinho dela, e ela vai contando, como pessoa jovem que é, ela vai contando como foi toda, a própria Índia conta como foi todo o processo, que eu falei, que é comum a todas as seitas, que é você tornar aquele espaço, o único espaço que aquela pessoa se sente de fato completa. Aquele espaço que supre tudo o que ela precisa, ela tem o apoio, ela tem direção de vida, ela tem orientação profissional, ela tem orientação sentimental, ela é inclusive incentivada só a se relacionar internamente. Está ali mesmo, no mesmo grupo. No mesmo grupo, para você não se contaminar com o mundo lá fora. Você ainda não pode fazer isso sozinho. Quando você chegar no nível tal, talvez você possa. E a pessoa fica tão dependente dessa dinâmica toda, que ela fica com... não tem coragem de sair. Mas é tudo, isso que é muito importante, por isso que é legal você ficar atento. Porque isso tudo, a gente está falando aqui, e a gente está vendo isso tudo com muita clareza. Nesses lugares, isso é feito com muita sutileza. As pessoas não percebem que elas estão sendo envolvidas. Envolvidas. Elas não percebem, é tudo muito sutil, é muito... É muito, assim, suave. Quando você vê, você está enredado num esquema XYZ. E está achando que participar de pirâmide é ok. Entendeu? Assim, é que tudo é ok, que mentir para as pessoas lá fora é ok, isso é o que você faz internamente naquele lugar é ok, você mentir porque, como é o caso daquelas mulheres que participavam da coisa sexual lá, é o que mentir. Elas foram marcadas, da querida. E a outra, Cafetina, uma mulher famosa... Famosa, atriz, é. Alison Mack, tá assistindo. Isso, ela mesmo. Cafetina, Madame. Ela fazia o papel de Madame. Que isso! E o lance de todos os alertas na mensagem? Você viu essa parte? Não, não. Tem uma parte que todos têm que ficar o tempo inteiro alertas. Então ela mandava mensagem para o grupo dessas mulheres secretas, né? É, das DOS, realmente, DOS. E aí, assim, ela mandava um comando, tipo, sei lá, batatinha frita, aí elas todas têm que responder um, dois, três. Em tantos minutos. Se elas não respondessem em três, dois, três minutos, elas pagavam uma multa qualquer. Um polichinelo! É, não, era uma coisa de grana. Mas elas queriam fazer tudo. Para que elas estivessem atentas aí, para saber se elas estão comprometidas com aquilo ali mesmo ou não, entendeu? Essa era a desculpa. Para você ver com o quão comprometido você estava com a causa deles. Imagina, você recebeu a mensagem, você vai ter que dormir com ele hoje à noite. E aí? Gente... Mas não funcionava assim, como é que acontece? Não é assim que acontece. Aí seria muito fácil. O que acontece? Você está envolvido, está envolvido, está envolvido. Em algum momento ela fala assim, nossa, eu preciso contar uma coisa, o que é? Você vai ganhar um prêmio. Jura? O que é que eu vou ganhar? Então, o que é que eu quero dormir com você? Gente... A pessoa não acredita. Entendeu? Mas é assim mesmo. Isso é uma coisa que as mulheres têm que... Entrar muito nesse assunto. Por que a mulher deixa de ser feminista quando ela está do lado de outras mulheres e tem um otário ali no meio? Porque o homem acaba virando um asset, um bem, um patrimônio que tem que pertencer a uma delas, entendeu? E elas ficam todas ciumentas. É uma coisa medieval. As mulheres nunca vão se desenvolver enquanto não passa isso. Porque o homem é prêmio. É como essas setas. Ele explora isso. É, não, sem dúvida, no caso do sexo com que a Miele era apresentado como uma... E o selinho, ele só dava o selinho, todo mundo se cumprimentava. Amor, ia ter que me pagar muito pra pegar aquela coisa horrorosa. Eu sou muito cética. Eu sou muito cética. Eu já fui em tudo. Vocês já foram assim, frequentaram alguma coisa? A minha mãe contava histórias, ela frequentou tudo. Ela foi crente, já foi igreja, já foi canamblé, já foi nisso, já fui naquilo. Ela contava as histórias. Ah, eu já fui em tudo. Já fui, teve uma época. Os anos 80 foram muito assim, sabe? Mas sabe qual a diferença? É verdade. Eu também já fui em um dos lugares, imagina. Mas assim, o que acontece é o seguinte, essas seitas têm uma coisa específica a respeito delas. Por isso que elas se diferem de religiões. Essas de Breinmost. De religiões institucionalizadas. Teve uma em São Paulo chamada Provida, de Poder da Mente, nos anos 80. Ah, perdi essa. Essa foi muito forte. Eu não sei se ainda existe. Até hoje, porque tinha uns plásticos de carro, adesivos, um triângulo assim. Eu já vinha, tinha uma coisa a ver com extraterrestres também. Às vezes eu acho, será que esse cara tentou fazer uma coisa meio brasileira da cientologia? Eu não sei, pode até ser, isso é só um copinho de nós. Uma coisa a respeito das seitas e dos cultos, provavelmente dito, eles têm essa coisa do líder central que sabe tudo. O inner circle que é as pessoas que viabilizam para que tudo aconteça. E os níveis? Tem a coisa dos níveis, tem a coisa da grana entrar em algum momento e muitas delas você acaba descobrindo a coisa sexual. A diferença dessas seitas para religiões institucionalizadas é porque não existe uma figura central. Isso é que é interessante. Se você for, para falar das religiões afro-brasileiras, você tem as religiões que têm uma mitologia muito bem construída e muito clara ali para todo mundo. E várias pessoas seguindo ali aquela mitologia e aí você tem líderes que podem, que surgem e que desaparecem, que são proeminentes uns mais do que os outros. Nunca é um só. São vários líderes. Então a gente fala das religiões afro-brasileiras. Aí você vai, por exemplo, para as igrejas, igreja católica, igreja protestante e tal. Também não existe uma pessoa que seja o dono da igreja protestante, da igreja anglicana. O rei é o chefe da igreja, mas ela não tem um personagem que é onde você vai procurar aconselhamento. Então não é só uma pessoa única. Existem os livros seminais, os estudiosos, que se aprofundam naquelas escrituras e a partir delas eles oferecem diferentes interpretações e aí formam as denominações. Aí você tem as grandes igrejas, que não são centradas na figura de uma pessoa. Mesmo essas igrejas, que a gente tem um bispo, não sei das quantas, ainda essas, ainda tem ali uma... Elas ainda seguem determinada escritura, mas escrituras, né, e textos que pertencem a um grupo maior. A humanidade, exatamente. A humanidade, perfeito. É isso que eu queria dizer. Entendeu? Então não tem esse personagem que sabe tudo. Isso é que difere um pouco também as seitas das religiões. Isso é importante a gente falar, porque as religiões podem ser muito boas. A espiritualidade é uma coisa que faz parte do pilar da vida de muita gente. O perigo é quando você sai das religiões institucionalizadas, e você cai nessas coisas que só uma pessoa é que tem a verdade. Eu achei engraçado, eu tenho muitos amigos judeus, e aí eles brincam, né, que falam que se um judeu fosse para uma ilha deserta, o que um judeu faz quando ele deserta? Ele constrói duas sinagogas. Que é uma para ele frequentar, outra para ele não contar o pé lá dentro. Ou seja, existe essa coisa, né, é uma religião institucionalizada, né, uma etnia e uma religião, né, nesse caso, né, onde tem vários rabinos. E quando, né, tem um rabino que eles não gostam, aí o cara sai dali, o cara chega de alguma coisa que não condiz com a comunidade, o cara perde aquela posição, entra uma outra pessoa ali. Então, porque mais importante daquilo tudo são as crenças daquele grupo, né, são as escrituras que norteiam o trabalho daquele grupo, as crenças dele, o sistema social que eles criam. É diferente de uma seita nesse sentido, porque tem uma pessoa que vai lá, a citologia é o Ron Hubbard. Você vai entrar na citologia, você vai ver foto do Ron Hubbard em todos os lugares, porque os livros são os dele até hoje. E você tem que ficar comprando os livros todos os anos, porque eles têm novas edições. E eles dizem assim, ah, isso é ótimo. Eles dizem assim, não, porque a gente descobriu um capítulo novo desse livro. A gente publicou de novo. Tava onde? É, aí você tem que comprar o livro novo agora, que a gente não tá usando, mas esse é velho. Aí você tem que comprar o livro novo, tem um capítulo novo que ninguém sabe onde tava. E eles acreditam que... E você assina um contrato na citologia, é muito legal, por um milhão de anos de serviço. Um milhão de anos? Porque você vai reencarnar, então você reencarnar, você vai reencarnar, você vai trabalhar daqui, ué. Mas de jeito nenhum. Você assina um contrato de um milhão de anos. É maravilhoso, Beto, você precisa assistir. Esse tem... Existe uma... Uma atriz que fez uma série de podcasts, e tem um documentário também na TV. Agora a gente tem que ver no canal, e aí você vai ver, no link aqui embaixo, a Bet vai colocar pra você. Ela coloca assim. Chamado... Chamado... Oh, meu Deus, não é Golden Player. A atriz chama-se Leah Rimini. Ah, sim, eu sei que ela saiu da cientologia. Ela saiu, ela não só saiu, ela saiu quebrando tudo. Porque ela fez uma série de dez episódios. É, eu preciso ouvir esse... E o parceiro dela nessa série é um dos caras que era do Inner Circle, que também saiu fora, então ele sabe todos os métodos. Então eles contam tudo, eles foram ameaçados de morte. Ah, claro. Não. E é muito legal, são dez episódios, aí eles têm também o podcast, e as contas deles no Twitter, eu sigo, eles são super ativos. É, ela eu sabia, mas eu não cheguei a ver o... E eles foram totalmente insiders, ela como seguidora, ele como parte da organização lá da história, então eles sabem muita coisa. Então eles vão revelando, eles foram entrevistando pessoas que saíram da cientologia, de como é que as pessoas sofreram para se reintegrar à sociedade. Nossa. E como é que eles cortam o contato com quem sai? Se você sai, você tem que cortar o contato com quem sai. Aquela pessoa vira uma suppressive person, que eles chamam, é uma SP. Agora, tem uns que queimam o filme, mas não saem, que é aquele Masterson, que era do Death 70's Show. Esse eu não sei, me conta. Esse está sendo processado por várias mulheres por abuso sexual, um estupro, né? Masterson, David Masterson. É um dos meninos do Death 70's Show. Sim. Ele está acontecendo agora, começou o jogamento. É impressionante como a cientologia vai direto. Eles têm o Celebrity Center. Denny Masterson. É esse aqui, ó. Lembra dele? Do Death 70's Show? Claro, eu lembro. Ai, que judiação. É como entra, né? A gente ficou olhando assim, como essa pessoa está metida com isso, né? A gente não consegue acreditar. Não, e aí ele é estuprador. É, no caso do jeito, piorou um pouco, né? Estranho. Perfeito. Piorou um pouco. Tem um bom filme da igreja aí. Você fica muito impressionado como as pessoas caem, como as pessoas que ficam perto desses líderes e com a psicopatia desses caras. Porque, no fundo, esses caras têm um narcisismo absurdo. Isso tudo vem de uma coisa. Ele não sou psiquiatra, os psiquiatras vão... Se os psiquiatras estiveram assistindo, manda pra gente o que eles têm que a gente não sabe. Mas é uma psicopatia, é uma necessidade de atenção, né? E de reverência. É... Incomum. É. É incomum. Então, hoje a gente teve a presença do Ronald Vilardo. E eu queria saber, você tem uma coluna na CBN? Conta pra gente como faz pra ver. A minha coluna chama-se Circulando. Ela faz parte do programa CBN Rio, que é apresentado pelo Carlos Andreasa e pela Bianca Santos. E as segundas e sextas-feiras eu vou ao ar por volta de 11h40, mais ou menos. E eu falo sobre a cultura. O que tem pra ver também, né? O que tem pra fazer na cultura. No streaming, nos cinemas, nos teatros. Aí eu vou pra um espectro maior, porque o CBN Rio fala do Rio de Janeiro, então a vida cultural do Rio de Janeiro. Certo. Então ele vai ao ar. As segundas e sextas ao vivo no CBN Rio. Mas depois que você entra no site da CBN, ele virou podcast. Aliás, não apenas no site da CBN, você pode também me seguir no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts. Vira podcast, que tá automaticamente em todos os tocadores. Chama-se Circulando. Aí põe Circulando o Ronaldo de Vilar, do que você vai direitinho e me segue lá. Eu sou Chiquinho Júnior e a Bete Ferreira. O que tem pra ver? O que tem pra ver? É a Bete Ferreira.